Vou fazer aqui pra vocês Feira de Mangalho! Um, dois, três... Fumo de roa, reio de canga Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pé de moleque, alecrim, canela Moleque, sai daqui e me deixa atrapalhar Isa saiu correndo pra feira de pássaros E foi pra subruando pra todo lugar Mas é que tinha uma vendinha no canto da rua Onde o mangarreiro ia se animar Tomar uma picada com o ambo assado E olhar pra Maria do Suá Mas é que tinha uma vendinha no canto da rua Onde o mangarreiro ia se animar Tomar uma picada com o ambo assado E olhar pra Maria do Suá Cabreço de cavalo e rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Faria rapatura e cravo e óleo Eu tenho pra vender quem quer comprar Papo de candeiro, panela de barro, menino Eu vou me embora, tenho que voltar Só só o meu roçado que nem boi de carro O pacata de arrasto não quer me deixar Mas é que tinha um samboleiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zepa de pucina fazendo renda E o louco do pole sem parar Mas é que tinha um samboleiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zepa de pucina fazendo renda E o louco do pole sem parar Vou apresentar pra vocês Esses meninos talentosos Aqui no palco comigo Do meu lado direito Nosso maestro Felipe Cápia Do meu lado direito Nosso maestro Agora do lado esquerdo Eu vou voltar pra aquela nostalgia Dos anos 80 E vou apresentar pra vocês aqui ó Na bateria Vambi Valentim Vambi Valentim Vambi Valentim Fumo de rola, reio de cangá Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, bró e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede moleque, alegre, cadela Moleque sai daqui, me deixa atrapalhar E já saiu morrendo pra feirada E pássaro se foi pra socorro Pra todo lugar Mas é que tem uma vendida no canto da rua Onde o bancarreiro ia se animar Tomar uma picada com anvoa assada E olhar pra Maria do suar Vai ser que meia o sanconeiro no peito da rua Fazendo floreio pra gente dançar Desde a Maria de Cuncina fazendo renda E o louco do fome sem parar 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 Vambi Valentim Sous-titrage ST' 501 O louco do fome sem parar E o louco do fome sem parar Obrigado.